Música 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 Fala galera, quem fala é o Peck Fala galera, como é o seu Mike E ai galera, beleza de cara também E ai galera, beleza Fê, vai tudo isso aqui E ai pessoal, o Taíro aqui Fala galera, aqui é o Céu Mike E galera, sejam bem vindos ao Bob Esponja da sorte E eu quero uma coisa, eu quero falar uma coisa pra começar esse vídeo, eu quero que o Taíro explique como funciona esse mapa com a voz do Bob Esponja que eu sei que ele sabe fazer Então Música 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 Podemos então entender como funciona este mapa Noi temos que caminhar entre todos os outros lugares ali por baixo até encontrarmos o nosso objetivo principal que é então o Ops Syndia que fica localizado na minha por favor termina mas ta excelente eu acho que a melhor explicação do mundo eu não vou gostar de terminar, tem que ser novas Bob Esponja, eu nem sei como funciona, se não explicar eu não sei ainda to confuso, to esperando o Bob Esponja me explicar, to aquele cara nele eu esqueci o nome dessa parada obsidian não, eu falei da obsidian, da rede de caçaraguas vivas então nosso principal objetivo é pegar a obsidian que fica dentro da nossa rede de caçaraguas vivas entenderam pessoal? entendi capitão seremos capitão vocês estão prontas crianças estamos capitão eu não vi direito estamos capitão eu não vi direito por favor ooooooo vive no abacaxi e embora no bar tenha cor amarela espirragua melhor intro do mundo eu acho que foi o melhor intro de 15 anos galera e mais 27 por toda a eternidade mas galera o Tair explicou ai como vai funcionar essa partida os times serão eu, Mike e Selbit contra o pai, o Batista e o JV o pai sou eu o pai sou eu o pai sou eu o pai sou eu confundi é contra o Batista, o JV e o Bob Esponja que é o Tair no caso sim o canal do JV, do Batista, do Tair e do Selbit vai estar na descrição do vídeo lembrando que a visão do time inimigo é do JVNQ ok? então vai lá na visão do JVNQ se inscreve no canal dele e assim também com o canal do Tair que depois da saindo magnífico e dessa chuva que começou eu acho que ele deveria todo mundo se inscrever em é o canal boys e do Batista também que está na descrição do vídeo e do Selbit também agora vamos para o vídeo? bora! bora! começou a partida aqui galera vamos lá então vamos na nossa ilha abre esse bolo aqui atrás olha o que tem aqui já começou pegando fogo hein quem criou esse mapa aqui foi o Ravels Network que foi feito pelo D o Fiat, o Haylost e o Tiger Advance eles que fizeram o mapa muito obrigado ai que fizeram o mapa pra gente poder gravar esse vídeo muito obrigado pra eles já estou no processo de criação aqui de nada eu não sei o que eu estou fazendo eu tenho que pegar ferro eu tenho que minerar né sim, eu tenho que pegar ferro ai! foi agredido aqui foi agredido aqui normalmente então tacando flecha lá de longe tacando flecha já os cara ta louco olha isso, olha isso vamos fazer o seguinte vamos ir pra baixo ainda bem né e pegar ferro porque a gente vai ter que pegar vai 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 minerar e depois ai rapaz meu deus do céu lembra que a ilha acaba hein acaba? sim ela acaba aí embaixo é uma ilha ainda bem claro que não, não acaba você acha que não acaba essas aqui? se ele que é maior que minha bunda ai caí não to zoando caiu? não nossa quanto ferro tem bastante ferro eu acho que pegar ferro não vai ser um problema não e o carvão que eu não achei nenhum mas a gente tem árvore é pra fazer charcoal sim então charcoal que significa até hoje eu não entendi carvão mineral ai cai no burro meu deus o que que tem? ai você ta de brincadeira meu deus eu juro que tinha bloco ali do lado você ta de brincadeira eu juro vocês ta de brincadeira vocês ta de brincadeira vocês ta de brincadeira to mesmo to brincando estou rindo muito você também falou isso ai ai eu vou pegar o jv vou pegar o jv e o thair que era do nosso time na última partida ta no outro galera ah e uma coisa falando sobre o celbit o celbit galera ele produz conteúdo muito legal no canal dele pra quem não sabe recentemente eu e o mike a gente tentou dar uma variedade no nosso canal postando vários vídeos diferentes jogos diferentes nas 6 da tarde todo dia praticamente 6 da tarde tem um vídeo de um jogo diferente e o celbit cria um conteúdo muito variado e muito engraçado no canal dele né celbit então se inscreva no canal do celbit exatamente então aqui na descrição do vídeo vai ter o link pro canal do celbit e além do link pro canal do celbit vai ter também uma playlist ai que ele fez exatamente pra vocês poderem ver alguns dos vídeos mais engraçados que ele tem no canal e óbvio também vai ter um vale coxinha caso você esteja interessado óbvio sim o vale coxinha acho que é a parte mais importante de tudo que a gente vai falar é o mais importante óbvio você tem com refrigerante ou sem refrigerante não, sem refrigerante porque eu sou uma pessoa saudável tem um suquinho de laranja só então ta bom deu vale ou lafruit meu deus eu já peguei o ferro em ó eu peguei 30 ferros quanto vocês já pegaram? deu vale ou que 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 lafruit você ta de cara ai ai eu já to pegando a madeira aqui pera ó vinte e quatro ferros eu já to for iron inclusive ó o selvede conhece to brincando que cara que acha que joga minecraft ó o selvede joga minecraft nossa que surpresa só fiz vídeo por dois anos rapaz ó eu já to pegando madeira tem que ter uma lana na minha cabeça aqui to preso eita ó eu já to com madeira pra caramba pra gente poder pra fazer madeira carvão mineral tem que ser madeira normal ou pode ser processada pode ser processada não tem que ser tronco tem que ser mas é que na nova atualização selvede tipo qualquer qualquer item sério? que seja madeira funciona tipo porta, stick nossa de verdade é então legal eles mudaram pra caramba nessa nova atualização ficou bom e galera eu tenho 5 ovos vou jogar aqui no chão ver se nasceu uma derpenia derpenia mas já tem nasceu pera que nasceu olha ai já tem uma aqui já tem a família quer saber? olha nasceu mais uma caraca pera pera é impossivel cala cala olha a minha filha ta vindo atras a mim droga só eu que não sou pai só eu que não sou pai só eu que não sou pai aqui só eu que não sou pai só eu que não sou pai cê é o único que não é mãe ó ó eu to colocando aqui ó toda a madeira que eu peguei já pra queimar ali hein vamo queimar hein vamo queimar isso aqui hein vamo queimar isso aqui hein vamo queimar isso aqui hein eu quero queimar quer dizer tô queimando aqui já ó o ferro que a gente conseguiu ó a gente vai colocando mais galera eu vou pegando mais madeira hein beleza? nossa já tem um cara que já tá já tá escalando ali a árvore nem sei o Tarzan não deixa eu ver como a gente vai pegar mais madeira aqui se for tirar essas plaques não dos cara esquentar agora que eu vi nossa senhora eu sou um imbecil mesmo né tô subindo aqui ou não? ah não dá oi vou quebrar essas plaques é que tem que colocar pra esquentar que importa é o coração segue forte o coração aqui ó cadê? eu só tenho uma fornalha sério vamos fazer pra outra pelo amor de de... o cara fala que seu teu fornalha tem 15 desculpa eu sou da autônca é ai ai ó já peguei 9 irons aqui 13 e eu vou fazendo as peças das partes das peças tá? pra vocês hein eu tô almejando eles hein com... vamos lá vai eu vou te ajudar a almejar meu deus a flecha moça a flecha vindo a flecha vindo a flecha vindo vou bater na de propósito me abraça o objetivo é abraçar uma flecha então aqui é abraçar a flecha que ele ganha vamos ver então hein eles vão tacar olha lá abraça vou abraçar eu vou abraçar moça não acertando nenhuma hein cadê eles eles vão tacar mais não? eu quero abraçar a flecha deles ué cadê a flecha? pra abraçar rapaz eu acho que eles não querem que a gente abraça eles mais não desistiram desistiram moça me ta demorando a sequentar esse ferro em meu deus hein não mas ó eu já tenho 13 eu vou fazer já deixa eu ver o que eu posso fazer sei lá vou fazer um capacete pra todo mundo ou espadas eu posso fazer boa maik você tem madeira? você tem madeira? ou stick pelo menos? eu tenho eu tenho eu tenho carvão carvão é bom bota lá tem carvão nessa ilha aqui? não eu fiz charcoal charcoal vou fazer então 3 espadas de ferro pra gente ok? ok meu ferro já ta lento ai pronto fiz 3 espadas e os caras ta até agora ainda eu já tinha que fazer uma ponte peck o bob esponjão ai boa a gente pode fazer também maik ó vou tacar pera ai o celte pegou a espada o maik você não pegou ainda pronto ó pode pegar boa eita pegou? ai peguei peguei boa 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 seguinte ó então a gente ta queimando aqui o ferro eu vou fazer uma ponte então pra ir lá pro nosso bob esponj eu vou fazer aqui ó nossa o cara ta com cirrose infelizmente eu sou o Walter White pra quem não sabe ai eu sempre suspeitei desde o principio desde quando ele falou das... ouia quase que eu quebro um lucky block em rapaz do céu quase que eu começo esse equivoco pera ai você tem uma escada aceita o lucky block? humm não sei eu acho que não acho que não também eu acho que não pera ai eu vou fazer o seguinte ó eu vou vim aqui subindo com tudo pra cima maik você vai colocando as escadas aqui ó deixa eu fazer a escada então e daí fica mais fácil ó bom eu to aqui no topo do ovo esponjão olha que da hora caraca é muito grande deixa eu vim aqui pular aqui ai pronto ai prontão em cima do ovo esponjão to tacando flash na gente to tacando flash na gente oh o tais ta fazendo uma ponte deixa eu testar deixa eu testar se você aceita ou não nossa maik como você ta bonito velho o que que você fez? você passou maquiagem? aceita essa ai caraca acertou 10 de muito longe deu bem ele batei nossa deu uma boa ele nossa senhora sou regolas eu vi essa essa eu não vi não essa eu não vi não essa eu não vi não essa você viu mas você vai ver aceita a escada aceita no lucky box sim aceita? aceita nossa eu não sabia não aprendendo e vivendo ai fiz vinte e quatro escadas vai fazendo aqui ó fica de olho oi ta tocando flash em mim aqui fica de olho nos ferros pra ver se já queimaram tudo eu to com medo de pular aqui e morrer agora vou peraí tem o teu objectão identificada no céu o que que é aquilo? o sol? não é ali naquele lado ali ó ta vendo? não sei que que é não peraí vou jogar um ovo lá ó cês tão fazendo armadura pra vocês ou quem cuida é alguma outra pessoa? não quem cuida é o josei ilson ta vendo o josei ilson aqui fazendo as coisas? meu primo josei ilson meu irmão com essa armadura obrigado ó eu to fazendo três peitorais fiz três peitorais e rapaz então vou fazer uma calça pra mim então agora vou fazer eu fiz dois capacetes fiz dois capacetes peraí peraí eu tenho treze ferros aqui peck eu já fiz armadura só preciso de um peitoral um peitoral pra você mike ai pronto ai pegou falta um peitoral quem não tem peitoral? o selbit né? ai estou mais forte que um rato desmonto ai o mike tu ja ta full iron então vamo fazer pra gente selbit falta pra gente uma calça tuas calças eu to sem calças aqui infelizmente ó então eu vou ta aqui uma calça aqui atrás só falta agora pra gente poder fazer uma bota pra mim pra você deixa ta full iron ai caraca você tem quantos ferros ai? você tem quantos ferros ai? nenhum mike você tem ferro? eu joguei pra vocês 5 ah pera na primeira fornada na primeira fornada você ta atacando tem 4 selbitos 5 você já tem 5 não eu já tem 8 vou fazer aqui pra nós dois não não precisa já fiz pronto fiz faz um balde se você conseguir sobrar se sobrar se faltar um eu tenho ta pera eu vou fazer os baldes pra mim e agora um balde pra gente um balde pra mim e um balde pra gente a gente vai dividir esse balde e esse fica com você também quero um balde galera o jatinho já fiz uma ponte ali hein eu to vendo ali to vendo ali vai deixa o olho da esponja pronto tem um balde mais um balde pra você agora ai a ti caiu ele caiu boa mike boa ah não o batiz caiu a ti sei que matou peck te presentei eu com este presente lindo que eu fiz com muito amor e esmero obrigado eu peguei já a água aqui vamo lá então mike é o seguinte ó a gente vai trazer um balde pra você só que a água não sei onde você pode pegar tem até um lago ali do lado mas tudo bem não mas você vai ter que descer ta pera ai deixa eu descer nossa senhora nossa selva selva me ajuda selva me ajuda selva me ajuda ai peck cheguei o balde eu confio na minha ramba ta tudo bem agora ai pronto 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 meu deus estão no olho do mal esponja meu deus milpia milpia ai meu deus do céu peck cheguei o balde aqui em baixo corre peck porque mike ta complicado eu não tenho eu não tenho balde eu só tenho tipo nada meu deus mas você não falou que ia trazer o balde pra mim não o selva que ia trazer ai não o cara caiu o cara caiu caiu nos braços o selva pegou nos braços dele pera ai eu vou fazer eu vou fazer mais balde galera 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 oh 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 eles estão com uma ilhinha ali eu não sei o que a gente pode fazer sinceramente eu não sei muito bem o que a gente faz vamos começar a planejar nossa ilha já hein oh pera ai é então vamos começar a fazer os planos de estratégia de guerra o que a gente pode fazer a gente pode a gente pode é agora que me compre em palo porque eu não sei a gente pode fazer uma ponte pra ir pro meio da ilha deles lá o que vocês acham nossa ta chovendo fresh hein então bora fazer uma ponte bem no nariz do Wosponger porque o nariz é onde é pronto ó ó boa o nariz eu vou fazer uma lg lá daí a gente faz beleza mas pera aí no nariz não mano os narizes a gente vai ta eles vão estar higher ground bom mas você falou no nariz eu fui no nariz aqui to no nariz dele vai ser no nariz mesmo é um lg ai ai nossa selvaute vem pra cá vem pra cá selvaute to correndo to correndo pula pula faz um lg aqui ó aqui ó ta vendo a gente aqui em baixo ah eu não precise de um lg eu sou é louco meu deus céu eu não sei vocês mas eu to levando flash ela pra caramba chequei já dizia o buda a vida é composta de flechados mas cabe a você não morrer viu só que filosofia linda de vida eu acho que essa foi a filosofia mais estranha que eu já vi na minha vida ó a gente já tem agora uma basezinha é um lixo mas enfim é uma basezinha vamo lá então vamo lá vamo pra ilha deles vamo pra ilha deles vamo avançar vocês tem cobostone? eu não tenho eu não tenho cobostone eu não tenho cobostone ai galera mas infelizmente o primeiro episódio vai ficar por aqui amanhã depois de amanhã a gente vai ter aí o nosso segundo episódio então se você quiser conferir na sexta-feira se eu não me engano ou na quinta não lembro depois de amanhã vai ter o episódio tchau tchau galera